Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Gamings. Vamos dar continuidade à série Mundo Aberto. Terminamos a Ilha Jurassic Park e agora vamos dar início à Ilha Jurassic Park 2. Vamos de helicóptero. Música 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 E vamos selecionar o Link com o seu famoso pé de cabra. Música Aê, conseguimos. Soltamos o nosso dinossauro. Vamos montar aqui. Música Já sei o que eu vou fazer aqui, hein. Deixa eu pegar esse dinossauro aqui. O Paxerfalo-sauro. Quebramos um segundo. Nossa, sem querer, hein. Quebramos um terceiro. Será que vai dar tempo? Quebramos um quarto. Corre! E conseguimos pegar o bloquinho vermelho. Vou descer aqui de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o Velociraptor. Ah, mas tem que quebrar ali. Deixa eu quebrar com ele. Deixa eu quebrar com ele. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar aqui. E agora eu vou mudar para o Velociraptor. Para poder estar matando esses carinhas aqui. Os caçadores. Vou eles tentando matar o Velociraptor. Nossa, toparam ele. Ah, seu chato. Vou acabar com todos. Não! Vem a carro com você. É, matei todos. Deixa eu ver. Tem uma setinha pontuando para cá. Nossa, está lá em cima. Ah, já sei. E está errando o alvo, hein? Agora sim. Deixa eu pegar um carinha pequenininho. O Erick. Entra aí, Erick. Que burra! Olha só. Tinha um bloco dourado aqui dentro. Tem mais um setinho para cá. Vamos lá. Isso é uma missão para o Velociraptor. Só ele consegue subir aqui. Pegamos. Vamos dar uma olhadinha lá no mapa. Olha só, pessoal. Que beleza. Já encontramos tudo aqui, hein? Deixa eu voltar. Vamos ver o que foi esse bloquinho vermelho. Cadê? Ah, está aqui. Voz de hélio. Disponível para compra. Então vamos lá comprar. Vamos lá. Vamos lá. Dá licença aí, hein? Vamos lá. Opa. Dá licença aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? O bloquinho vermelho. Voz de hélio. Achei. Voz de hélio. E agora vamos testar. Deixa eu ativar aqui. Cadê? Não faz nada. Ah, já sei. Temos que esperar alguém falar. Deixa eu procurar alguém aqui que fala alguma coisa. Cadê, gente? Ah, já sei. Tem um carinha aqui nessa outra esquina. Que conversa que soa. Vamos lá. Vamos testar. Voz de hélio. Nossa, que interessante. Essas vozes de hélio é tipo aquelas vozes dos esquilos do filme Alvin e os Esquilos. Legal. Bem, pessoal. Quem gostou do vídeo, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.